O glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida chuvas de bênçãos. Missionária, eu estou aqui passando por uma grande provação na minha vida. Calma, ainda não é o teu fim. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus. Minha irmã, cristão sem luta não tem vitória. Cristão sem luta não tem experiência com Deus. Cristão sem luta não cresce. Você está entendendo? Cristão sem luta não adquire experiência. Então essa luta que você está enfrentando vai passar. É leve e momentânea. Não é para a vida toda, não é para te matar. Eu quero que você creia. Já vai entrando, dando o seu like aí, olha. Vai nos comentários, coloca o seu pedido de oração. Compartilhe essa live. Você que compartilhar, escreve aí. Missionária, já compartilhei. Vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Então compartilhe aí. Em nome de Jesus, essa palavra poderosa que vai ser ministrada hoje. Onde Deus vai falar grandemente ao seu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Já compartilhou, já deu o seu like. Manda seu pedido de oração para o superchat. Presentei alguém, ajude este canal a crescer em nome do Senhor Jesus. Olha essa palavra aqui que é tua, tá bom? Para você que está desesperada. Estou aqui, missionária. Não vejo saída, não vejo solução. Calma. Deus não quer que você desista. Só isso eu digo para você. 2 Coríntios 4, 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual prova você está enfrentando. Talvez você olhe e diz, eu sou a missionária. É o seguinte, você não me conhece. Você não sabe nem o que eu estou passando. Você não sabe nem o que eu estou enfrentando para dizer que essa luta vai passar. Eu não estou dizendo nada para você. Quem está dizendo é a Bíblia. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória excelente. Uma coisa eu posso te afirmar. Essa luta não é para te matar. Não é. Se você estava pensando, agora eu vou morrer aqui. Vai não, não vai morrer não. Se você está dizendo, eu não vou suportar, vai suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não vem prova senão humana a qual não possais suportar. Eu sempre lembro esse versículo. Por quê? Que eu sempre lembro esse versículo. Por quê? Você está dizendo que não vai aguentar. Então eu tenho que mostrar para você, dentro da palavra de Deus, que você vai suportar. Porque Deus não permite você passar por uma prova que vai morrer nela. Não deixa não. E Daniel? Morreu na cova? Morreu nada, minha irmã. Se quer o leão, tocou nele. Não levou nenhum ranhão. E Sadraque, Mesaque e Abidinigo? Morreram na fornalha? E olha que foram lançados no fogo. Morreram? Não, porque não era para morrer, minha irmã. Prova, né? As lutas que a gente enfrenta não é para matar a gente, é para nos fazer crescer. É para adquirir experiência. E nenhum de nós, irmãos, para. Nenhum de nós estamos imunes às adversidades dessa vida. Só uma coisa eu posso dizer para você. Talvez você olha para a tua situação e diz, eu vou morrer aqui. Minha irmã, nenhum de nós estamos imunes a passar por lutas. Ah, mas eu oro bastante, missionária. Eu busco bastante. A tendência é ter mais luta. Se você ora mais. Está entendendo? Todos nós vamos sentir dor, vamos chorar, vamos sorrir. Enfim, somos pessoas. E cada pessoa vai ter o seu problema. Cada um vai ter sua cruz diferente da outra. Às vezes você olha para o outro e diz, poxa, eu queria ser igual àquela pessoa que não passa por luta. Minha irmã, não queira trocar a tua luta com ela, não. Enfim, nós somos pessoas e todos nós vamos passar por problemas. Todos nós vamos trazer conosco, sabe? Aquela luta, aquela aprovação que muitas das vezes marca a nossa vida. Poxa, eu passei por tanta prova. Mas sabe por que você enfrenta a prova? Porque lá na frente, minha irmã, Deus permite você passar por essa prova para sair como vitorioso. Para que lá na frente você possa olhar para trás e dizer, eu vou vencer essa luta sim. Sabe por que eu vou vencer? Porque lá atrás eu passei por uma pior. Deus me deu a vitória. Por que não vai me dar vitória aqui? Talvez você está a ponto a desistir de tentar. Desistir de tentar sair dessa situação. Sabe, minha irmã, talvez porque você acha que desistir é mais fácil. Minha irmã, para de olhar para o tamanho da guerra. Quem está na tua frente, na frente desta batalha, não perde batalha. Não perde guerra. Quem está na frente desta batalha e nunca perdeu uma, que é o Senhor dos Exércitos. Talvez a grande questão para você hoje seria, o que eu faço diante dessa tribulação missionária? O que eu faço diante deste problema, diante destes desafios que a vida impõe? A palavra de Deus nos diz, olha aqui, a nossa leve. Para você está sendo muito grande a luta, né? Mas a palavra está dizendo, 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação. Quer dizer, a tribulação não é pesada, ela é leve. A tribulação não vai demorar, é momentânea, vai passar rapidinho. Então, meu irmão, o que você tem que fazer diante dela? Ficar preparado para sair como vencedor. Jamais ficar dentro da aprovação, dentro do vendaval, dizendo, ai Deus, eu vou parar, ai Deus, eu vou desistir, ai Deus, não vou suportar essa luta, esse ataque, esse levante, meu irmão. Você vai suportar, sim, porque quem está contigo não perde guerra. E Deus não vai permitir você olhar para trás. Deus vai te dar tanta força, meu irmão, nessa luta que você está enfrentando, que você vai olhar e dizer, eu não vou perder essa batalha. Você vai aprender, meu irmão, a tomar a posse da vitória. Tomar a posse da bênção. A Bíblia está dizendo, atua leve e momentânea. Significa que não é grande, não é pesada e não vai demorar para passar. Porque o Senhor vai te sustentar diante desta aprovação e você vai sair desta guerra fortalecida no Senhor. Você crê desta forma? Eu quero que você tome posse. Em nome de Jesus, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai olhar para os obstáculos, vai olhar para Jesus. Receba esta palavra para a tua vida hoje. É leve e momentânea. Então, não é pesada e vai passar logo, calma. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração agora. Você que está passando por esta aprovação que aos teus olhos está pesada demais a cruz. Não, a palavra está dizendo, atua leve e momentânea tribulação. Irmão, vai ser, olha, vai produzir para você um peso de glória muito excelente. Você vai sair muito mais fortalecido desta prova. Foi por isso que Deus permitiu você entrar nela. Põe a mão no coração. Já foi nos comentários? Colocou seu pedido de oração? Coloca, vai. Coloca seu pedido de oração. Quero orar para você, Senhor. Eita, Deus. Essa pessoa chegou aqui dizendo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ai, Senhor, agora eu perdi a guerra. Em nome de Jesus, entra na vida desta pessoa com grande autoridade. Já vai quebrando grilhões. Vai tirando da mente dela estes pensamentos que o diabo lançou. Agora você não vai aguentar essa cruz. Vai, porque é leve e momentânea. Vai passar, minha irmã. Entra com a tua providência. Entra com o teu fortalecimento espiritual na vida desta pessoa. Parar você não vai. Desistir jamais. Em nome de Jesus, Pai. Coloca tua mão de poder e glória. Pelo teu poder, eu clamo a ti, pelo teu fortalecimento, pela vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe sua vida. É leve e momentânea a prova. Viu? Toma a posse da vitória, então. Vai passar. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor derrame, sabe, aquele poder de ousadia sobre a sua vida. A ponto de você olhar para o tamanho do problema e dizer, eu vou vencer. Deus já me ajudou. Deus já me deu vitória e acabou. Deus abençoe ricamente sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Não sai sem dar o seu like. Sem compartilhar essa live. Deus abençoe.